Pra você ligado, pra você ligada, pelo aparelho, na sua televisão, pelo tablet, pelo seu celular, em qualquer plataforma, sejam todos muito bem-vindos. Um grande dia se aproxima, expectativa enorme, os craques já se preparam ao vivo, exclusivo, na tela da EA Sports, que jogo! Quem leva ao vivo não perca! Fala galera, beleza? Aqui na capital espanhola, em Madrid, time dance metropolitana é o palco do jogo, com exclusividade a EA Sports conta tudo pra você. Eu sou o Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga, Atlético de Madrid contra Rirona. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje, espero que as equipes não decepcionem. Rodrigo Depou com a bola, Griezmann, perde a chance clara de gol. Recebe a Bel Ruiz. Vai Dali! E vantagem! Alivia a defesa, afasta Dali. O atacante, o francês Griezmann, vai pro jogo. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Bateu, é agora! Nas mãos do goleiro. Que jogada linda! Deu muita brecha a marcação. Atenção, pra fazer e desempatar! Gol! 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 Para jogar mais tranquilo, a partir de agora eles passam a frente no placar. Foi uma bela assistência, um passe preciso pra quem vinha de trás. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara, não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu pro braço. Muita vibração do professor na lateral. Ele sabe da importância. Tem pressão. Vamos pro jogo. Linda defesa! Espetacular, Caio! Espetacular sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Sai firme no escanteio e salva. Dividiu, não larga. Griezmann tem espaço pela ponta. Pode avançar. Gol! Do Griezmann! Griezmann! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E o detalhe é que tinha pressão na marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. E a Esportes informa. Dois a zero no placar. Griezmann! Herreira. Divide, tira a bola. Davi Lopes. Tomou na boa, na bola. Falta pouco pra acabar a etapa inicial. Por enquanto, vence o atlete e com folga Caio. O ataque... Boa chance pro gol! Pegou o goleiro! Griezmann com ela. Bloqueia o chute! Tá aqui. É agora! Pra diminuir! Chega bem demais! O gol era quase certo! E é fim do primeiro tempo. Vamos pro intervalo no Tivitas. Começa o segundo tempo no Tivitas Metropolitano. Que enfiada do Griezmann! Olha a chance do contra-ataque! Pra fazer e diminuir! O Black, tranquilo! O Atlético de Madrid pode atacar na beira do campo. No vazio, acha arrancada. Pega o goleiro! Falta pra matar o ataque! A jogada era perigosa! Se não tomar cartão, a arbitragem é pipoqueira. Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. Arrisca direto! O goleiro fica com a bola. Riquelme. Riquelme. Griezmann. Que passe! Chegou a bola! A chance! Pra fora! Incrível! Ficou o cara... Christian Stubani. Termina o jogo com vitória do Atlético de Madrid! O time jogou com confiança e soube controlar bem a partida. A vitória é magra, mas é justa. Griezmann. O francês. O pequeno príncipe. O que você achou, Caio? Foi muito importante pro time nessa vitória, Vilani. A cobrança é sempre alta e hoje correspondeu em campo. Ajudando o time a construir o placar. Ajudando o espaço. Música 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 Música